Olá, bem-vindo ao Multivertex World, o seu espaço intercultural no YouTube. Meu nome é Janaína e este é o Canadá Além das Grandes Cidades. O meu objetivo com este e outros vídeos será descrever e mostrar como é a vida no interior do Canadá. Especificamente, eu vivo em Sudbury, uma cidade pequena da província de Ontario. Essa cidade, ela foi basicamente, desde 1883, baseada na mineração. A Vale do Rio Doce, que depois se tornou somente Vale, ela comprou uma das empresas aqui e ela está instalada aqui. Por conta dela, a cidade recebe muitos brasileiros que vêm para trabalhar um ou dois anos, depois retornam para lá. Por conta da cidade ser basicamente mineradora, foi um dos motivos que fizeram para que o meu marido conseguisse uma bolsa de estudos na Laurentian University, vou deixar os links embaixo, para fazer o mestrado e depois se tornou doutorado. Então, houve uma mudança inicialmente. Não está, mas depois você muda e pode fazer o doutorado. Então, viemos para cá para que ele pudesse estudar, fazer esse curso de PHD. E viemos quem? Eu, meus dois filhos e ele. Corrível essa parte. Então, Sudbury tem mais ou menos 160 mil habitantes. O que eu imaginava chegando aqui, antes de chegar aqui, na verdade, é que eu encontraria uma cidade com uma cidade brasileira pequena, de 160 mil habitantes, ou uma cidade europeia pequena de 160 mil habitantes. Não, Sudbury é totalmente diferente dessas cidades pequenas. E também, Sudbury não se encaixava em nenhuma das inscrições de nenhum outro youtuber que falava sobre o Canadá. Então, essa é a ideia, um programa em que eu possa dizer como funciona. Vamos deixar bem claro que vai ser a minha impressão. Então, é bem diferente e ela é muito, muito pessoal, de como funciona aqui em Sudbury, no norte de Ontário. Como que foi que a gente chegou aqui? Chegamos em janeiro de 2018. Então, estava calorão no Brasil. E viemos de um voo de São Paulo-Toronto, Toronto-Santa. Chegando em Toronto, tínhamos que passar primeiro pela imigração. Só que naquele momento, nós não estávamos vestidos adequadamente para o frio que viria. Havíamos ido, no Brasil, até o... Havíamos ido? Até o Rio. Então, antes da gente chegar aqui, antes da viagem, nós sabíamos que encontraríamos uma temperatura negativa, certo? Mas não tínhamos ideia do que era isso. Eu já tinha visto a neve, já tinha vivido por dois meses em um lugar em que tinha temperaturas negativas. Mas nada se comparava aqui. É muito frio. Eu sei que todo mundo fala do frio. Ah, o Canadá é frio. Que coisa, né? Mas eu não imaginava o volume de neve que haveria e na temperatura tão... Um período longo dessa neve que começa mais ou menos entre outubro e novembro e acaba somente em abril, maio, muitas vezes ainda neva. E o mais interessante é porque é aqui, é Sudbury, é esse lugar. Muitas vezes no meu aniversário, eu vou ser um aniversário em março, eu vou ao sul, eu vou pra Toronto, lá a grama está verdinha. E aqui não. Aqui ainda estamos com... Ainda estamos com pilhas e pilhas de neve acumulada. Então, isso foi uma das coisas que mais me impressionou quando eu cheguei. Então, como no Brasil a gente não conseguiu encontrar nenhuma loja em que pudéssemos comprar roupas adequadas, eu sei que você deve estar pensando, mas existem algumas que sim, mas as roupas que eles vendem é para esquiar. Elas não são para esse frio daqui. Nem se compara. São totalmente diferentes. E sem contar que são muito caras. Então, viemos com o que tínhamos. Chegando em Sudbury, né? Na transição do voo, tivemos que colocar uma roupa em cima da outra e vamos embora. Aterrissamos aqui e tem um vídeo da minha filha chorando de frio, porque ela não estava com a roupa adequada. Como é, mãe? Vem cá. Eu estou dizendo frio. Calma, filha. A gente vai melhorar a situação, tá bom? E o meu filho todo animado, caçando a neve no chão. Nessa mesma hora, chegou o táxi e era uma mulher que ela falou assim, olha, tá menos 15 hoje. Tá maravilhoso. Ontem estávamos com menos 23. Hoje, depois de dois anos, eu entendo porque que menos 15 era maravilhoso. Como que funciona quando neva, né? Como que é? Quando neva, normalmente durante a noite ou de dia, a prefeitura passa um caminhão em que ele vai empurrando a neve para as laterais. Então, ele empurra a neve para a calçada, basicamente. E, teoricamente, deveria de vir um outro caminhãozinho pequenininho que passe em cima da calçada e jogue areia e tire toda essa neve para que você possa caminhar. Isso não acontece. Isso é só na teoria. A gente tem que lembrar que aqui, por conta da cidade ser espalhada, o sistema de transporte público ele não é muito bom. Demora muito tempo para você chegar de ônibus em um lugar em que você demora 15 minutos de carro. Você demora uma hora de ônibus, você tem que fazer baldeação do ônibus e de carro você demora 15 minutos. Então, isso faz com que outras pessoas, a maioria das pessoas, tenham um carro. o carro, ele é muito mais importante do que o pedestre. Então, a gente tem uma questão assim, no transporte público da cidade, meio tostinhas, assim, né? Tostinhas, tem demais, porque fez com que fez com que tem demais. Por quê? Porque as pessoas não usam o transporte público porque ele é ruim ou ele é ruim porque ninguém usa. Pesquisas feitas no ano passado verificaram que somente 3% da população da cidade usa o transporte público. desses 3%, a gente pode incluir os idosos, que alguns idosos não gostam de dirigir, né? Não podem dirigir, enfim. E os estudantes. Pra vocês terem uma ideia, a temperatura, né? Então, a média de temperatura de janeiro é menos 13 graus. Mas, essa é a média. Normalmente, em janeiro, a gente pega menos 20, menos 40, e o ano passado chegamos a ter menos 50. Quando neva muito, a prefeitura cancela os ônibus para as crianças irem para a escola. Então, é chamado snow day. Então, as crianças não têm aula. elas podem, normalmente são as crianças que vão de ônibus, elas podem ir para a Zá, para a escola, né? Existe aula lá, os professores são pagos e eles estão lá. Porque nem todo mundo vai de ônibus, também de médio carro. E precisa, né? E muitos pais precisam que seus filhos estejam na escola porque é o período que eles vão trabalhar. Como no Brasil. A mesma coisa. A criança precisa ir para a escola porque os pais precisam trabalhar. Então, nesses dias de snow day, em que esses ônibus são cancelados, as crianças que vão de ônibus não têm ônibus. E aí, os pais podem levar a criança para a escola, mas eles são obrigados a buscar a criança até 3 e 10. As crianças ficam na escola das 9 da manhã até as 3 da tarde. Isso aí também. A gente já vai conversar com outro vídeo sobre educação e escola primária aqui no Canadá. Especificamente, eu diria, novamente, as pessoas quando neva muito à noite, quando moram em lugares que são um pouco mais afastados do que a cidade, a prefeitura não tem essa maquininha que passa, o carrinho não passa em todos os lugares. Então, ou elas pagam alguém da rua ou do bairro que tem uma caminhonete adaptada que possa empurrar essa neve, ou elas ficam lá isoladas mesmo. E muitas vezes elas ficam lá isoladas e tem que ligar para o trabalho dizendo, olha, tem um nevasca, é impossível sair de casa, não tem condição e tal. Isso é muito frequente. No começo, eu achava que era conversa mole, que era o pessoal fazendo o corpo mole, mas não, isso é real, porque é muito difícil você dirigir dependendo de como é o seu carro, modelo, se você trocou as rodas ou não, enfim, você precisa trocar as rodas para a roda de neve quando é inverno e dependendo quando dá essa nevasca você ainda foi desprevenido, então realmente você não tem condições de trabalho. Muitos lugares não tem, esses lugares são mais afastados, não tem transporte público, então a pessoa tem uma grande dificuldade de chegar ao trabalho. Mas nem tudo é desgraça, às vezes as coisas são boas. Por conta do norte de Ontario e toda essa dificuldade em relação ao tempo, o próprio governo entende que nós gastamos mais com eletricidade e gás, porque você acaba gastando mais com aquecimento e isso faz com que que você possa aplicar para uma ajuda, então eles dão essa ajuda financeira mensal para que você possa pagar essa conta de energia elétrica se você tiver aquecimento elétrico ou a conta de gás, claro, o seu aquecimento seja a gás. Então o governo entende que você tem todas essas dificuldades e te ajuda mensalmente de acordo com a sua renda. Eu acredito que esse montante não seja fixo, ele é variável de acordo com a renda da família. Como tudo aqui, todas as ajudas que o governo dá para as famílias, ajudas financeiras, elas são variáveis de acordo com a renda dessa família. Ah, é. Por que que eu resolvi falar da neve? Por que que a neve é tão assim? Não só porque é uma coisa diferente, no Brasil no máximo a gente tem areia, não tem neve. Neve de onde? No lugar, não tem. Então quando eu cheguei aqui, por mais que eu tivesse visto neve na Alemanha, na Itália e tal, mas não é nenhuma coisa. Alguns montes de neve são totalmente diferentes daquilo que eu já tinha vivido antes. Então isso me impactou. Eu não tinha a mínima ideia, eu fiquei extremamente perdida da quantidade de roupa que você tem que usar. E às vezes você nem precisa usar tanta roupa ao passo que você vai se acostumando ao frio, você não precisa colocar mil camadas. Normalmente eu tenho dois casacos, um até 10, menos 10 graus e o outro a partir de menos 10. Então menos 10, menos 15, menos 20, que aí esse casaco mais pesado. Então tendo um casaco que aguente bastante, dá pra você só sair de calçadinhas e bota e ir pro trabalho. Você vai com aquela bota suja de neve, mas chegando lá você troca, que é super comum você ter um armário que você possa deixar as suas coisas ou existir um lugar que você possa colocar os seus sapatos pra que quando você chega ao trabalho você troque, deixa o seu casaco penduradinho, pega o seu sapato, deixa a sua botinha sujinha ali, pega o seu sapato de trabalho e passa o seu dia trabalhando, fazendo as suas coisas. Ao final do dia você vai lá, você troca de novo, coloca a botinha e vai embora. Não bonitinho, teve várias vezes que eu saí do trabalho com o sapato de dentro porque eu esqueci de colocar a bota quando eu chego na porta eu falo ai meu Deus, volta e busca a bota de volta porque não existe condição pra sair na neve com um sapatinho de salto ou só a sapatilhazinha do trabalho. Não dá. Espero que vocês tenham gostado do vídeo então os próximos vídeos eu tenho a intenção de falar sobre educação e sobre trabalho aqui no Canadá. Tá bom? Dá um like e se inscreva no canal. Tchau, tchau! A gente varre as poeiras de dentro de casa. Aqui fora tem que varrer a neve. Caterina tava varrendo neve, né Caterina? Sem resposta. Sempre o silêncio da Caterina diz como ela está feliz. do outro lado o Fabiano brigando com o Lorenzo porque ele rola na neve e nunca consegue e a roupa dele começa a sair porque ele rola demais. Muita neve hoje.